Minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil, em primeiro lugar, quero desejar a todos um feliz 2015, um ano cheio de realizações, de sonhos concretizados. Ano novo, novos projetos, ano novo, vida nova, vida nova, busca de novos horizontes. Eu sou o professor Apoliano, mais conhecido como Popó, e estamos iniciando hoje um grande projeto para atender os concurseiros da área de bancos. Nós decidimos montar uma equipe capitaneada pelo proprietário do curso Olá Amigos, meu amigo, professor Sérgio Carvalho, e montar um curso com uma metodologia agressiva, direta. O tempo é curto, mas, para a nossa metodologia, o tempo é bastante longo. Vocês terão amplas condições e assimilarem todos os conhecimentos e garantirem a sua vaga no próximo concurso do Banco do Brasil. Nós teremos, em português, nós teremos, ministrando a disciplina de língua portuguesa, o professor Costinha, bastante experiente. Raciocínio lógico e matemática, o professor Sérgio Carvalho, dispensa comentários. Informática, domínio da informática, o professor Adamo Brasil, também bastante conhecido. E língua inglesa, que é uma novidade no concurso do Banco do Brasil, o professor Tiago Albuquerque. E este amigo que vos fala vai ficar encarregado de trabalhar as disciplinas atualidade do mercado financeiro, cultura organizacional, técnicas de vendas, atendimento e conhecimentos bancários. Então, hoje é o pontapé inicial da vitória de todos. Muito obrigado pela honrosa atenção. Daqui a pouco a gente já entra com a mão na massa, começando a resolver questões e fazendo comentários sobre provas anteriores. Legenda Adriana Zanotto